Carlos Lucas, o que eu gosto da Expo Vines é que você vem para o Brasil, caramba. Você fica só contando dinheiro em Portugal, Portugal está emprestando dinheiro para a Europa toda. É verdade isso? Não comento, não comento. É difícil comentar. Carlos Lucas, me conta o seguinte, os vinhos de vocês, maravilhosos, Quinta de Cabris, o projeto lindo lá no Alentejo que eu visitei com vocês, o Casa de Santar. Como anda? Me dá uma perspectiva de como estão esses terroirs que vocês têm diversificado, a bairrada ali, a Quinta do Encontro. Nossa! Está tudo a crescer. O Montacal, como é um vinho do Alentejo, tem vendido cada vez mais, no mercado português e no mercado externo também. É uma aposta grande para o Brasil, Montacal. Casa de Santar, que é uma das referências do vinho do Dão também, está a crescer muito na classe dos reservas. A Quinta de Cabris a crescer muito também pelos brancos. E a Quinta das Cedeiras como ex-libris do Dão. Nossa! É um show, né? De Cedeiras é um show. É. Então, como enólogo, esses são vinhos que eu recomendo, que eu acho que as pessoas deviam me mostrar, e encontram facilmente no Brasil. Carlos Lucas, eu vejo o Brasil, todo mundo achando que o Brasil é a bola da vez, mas, de toda sorte, o brasileiro conhece muito pouco o vinho. Existe um potencial enorme, mas o vinho aqui ainda tem a imagem de uma coisa de elite, uma coisa aristocrática, que não é a realidade do vinho. Você acha que nós vamos atingir um nível mais desenvolvido logo? Qual a tua impressão? Eu vou responder fácil. 10 anos, Estados Unidos, ninguém diria que em 10 anos se tornaria o maior consumidor de vinhos do mundo. Passou a França, passou a todo o mundo. Então, eu acho que o Brasil pode não durar 10 anos, mas 20 é um grande potencial. E daqui a 20 anos nós vamos ter, com certeza, muito trabalho pela frente. Mas vai ser, com certeza, assiste-se a um crescimento rápido, assiste-se a vinho à taça nos restaurantes, na carta dos vinhos do restaurante. Assiste-se a vinhos de gamas acessíveis, boa qualidade, então o Brasil vai ser, certamente, uma das referências do consumo mundial. Bárbaro! Obrigado, meu amigo. Espero te ver mais aqui, com mais frequência. Um grande abraço para você. Obrigado, Carlos.